Um homem morreu na noite desta sexta-feira, 5 de janeiro, em um trágico acidente na rodovia BR-163, próximo ao distrito de Novo Horizonte, em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. No local, ocorreu uma colisão seguida de incêndio. A batida foi entre um veículo Ford K e uma carreta bitrem. O condutor do Ford K, Arno Pedro Eberhardi, de 78 anos, morador da linha Perdigão, no distrito de Novo Horizonte, morreu no local carbonizado. O motorista da carreta, que saiu ileso do acidente, em depoimento à PRF, ele relatou que o Ford K teria saído do distrito de Novo Horizonte e acessado a BR-163, vindo a colidir contra a carreta. O condutor da carreta tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. O Ford K ficou preso à carreta e foi arrastado por cerca de 200 metros. Com impacto, houve uma explosão e ambos os veículos rapidamente incendiaram. O motorista da carreta informou que carregou no Mato Grosso do Sul e tinha como destino a cidade de Toledo. O corpo de bombeiros realizou o combate às chamas e rescaldo, além da lavagem da pista. A polícia científica e o IML de Toledo foram acionados para recolhimento do corpo da vítima. O trânsito na região foi liberado em meia pista após a conclusão dos trabalhos do local. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri